Irmãos e irmãs, boa noite. Agradecemos sua presença nesta corrente de oração. Muito obrigado por você fazer parte desta grande corrente de oração. Momento de pedir a consagração de Deus. Momento de orar e falar com nosso paizinho querido. Dormimos e acordamos na Tua presença. Senhor, nos dê fortalecimento espiritual. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, te exaltamos seu nome, nome mais lindo e que está acima de todos os nomes. Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez e está fazendo por nós, protegendo nossas vidas, nossos filhos, nossas famílias. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelo pão de cada dia. Obrigado por tudo que temos. Perdoe nossos pecados, atitudes, palavras, pensamentos, omissões, gestos errados. Precisamos perdoar quem nos ofendeu, quem nos machucou, quem nos feriu, quem praticou algo contra nós e que nos entristeceu muito. Precisamos perdoar e colocar essa pessoa nas mãos de Deus. Estamos diante de um Deus santo, misericordioso, tão grande, que pode nos confortar em todas as situações. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal, da seta do inimigo, de maldições. Nos proteja, Deus, de toda investida maligna. Vai quebrando arcos, despedaçando lanças. Vai na frente, Deus, abrindo caminhos. Dê para nós uma noite de milagres, de livramentos. Que Deus, Jesus e o Espírito Santo estejam nos protegendo, nos mantendo no Teu esconderijo e nos livrando de todo inimigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Guarde, Senhor, a nossa entrada e saída. Abençoe cada vida que está nesta corrente de oração. Nos proteja nesta noite e madrugada. E que amanhã pela manhã nos conceda o abrir dos olhos para viver um novo dia com saúde e na Tua presença. Fortaleça, Senhor, os cansados, os doentes, os que estão enfrentando lutas, batalhas, tempestades. Pegue nas mãos de cada um. Não largue de nossas mãos. Esteja conosco, Senhor, onde as plantas dos nossos pés for colocada. Nos ajude a levar esta oração para as pessoas através dos grupos de WhatsApp, através do Facebook. Compartilhe, irmão e irmã, as nossas orações. E se você ainda não nos segue, siga-nos neste canal, apertando em vermelho inscrever-se. Depois aperte o sininho e depois aperte todas e você vai receber no teu celular todas as nossas orações e as nossas lindas mensagens. Também pedimos para que você nos ajude a manter este canal no ar, fazendo a sua contribuição de qualquer valor. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. A Tua ajuda é muito importante para que a gente possa manter este canal no ar todos os dias. Levando a palavra de Deus a quem precisa. Deus, guarda-nos, Senhor, nesta noite. Proteja nossas casas e nossos familiares. Proteja nossos animaizinhos. Nos dê saúde. Nos dê paz no coração, na mente e na alma. Que Deus esteja com cada um desta corrente de oração. Que Jesus esteja no coração de todos vocês. E que o Espírito Santo de Deus esteja mostrando e guiando os nossos caminhos. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. João, está onde a Tua aula. Música Música Música